Fala galera, olha só, estou gravando esse vídeo aqui de dentro do carro aqui mesmo, porque eu acabei de ver que o nosso grupo do WhatsApp, ele acabou de ser desativado. Não sei o que aconteceu, mas infelizmente, ou por coincidência, foi exatamente na semana de inscrição. Quero dizer para vocês que já criamos um novo grupo, estamos enviando mensagem para todas as pessoas que estavam no grupo. Então, sinto muito pelo esse aborrecimento, não sei o que aconteceu, não sei se concorrência denunciou, não sei o que aconteceu, tá? Mas já criamos um novo grupo e quero convidar vocês. Vou deixar aqui nos comentários o link do nosso novo grupo. E mais uma vez, desculpem por vocês terem sido removidos desse grupo, né? Não foi nossa culpa, tá? Não foi nós que deletamos o grupo, ele simplesmente acabou, o WhatsApp acabou derrubando o grupo. Nós já estamos conversando com a equipe do WhatsApp para poder tentar entender o que aconteceu, mas enquanto isso você vai poder acompanhar os resultados dos nossos indicadores, o resultado da nossa sala ao vivo, né? Tudo que a gente pode estar oferecendo para vocês lá no novo grupo que nós acabamos de criar. O link está aqui nos comentários, tá bom? Mais uma vez, desculpem e aguardo vocês lá no grupo, tá bom? Vou deixar também aqui o link lá do Instagram, gravei também o vídeo falando um pouquinho sobre isso lá no Instagram, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.